E aí boiadeiro, boiadeira, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Victor Otávio Rodeio. Pra quem não me conhece, eu sou médico veterinário e sou apaixonado por esse esporte que é o mais radical do planeta, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de dois rodeios que aconteceram esse último final de semana. O colorado, velho afamado, tô até meio rouco ainda, faz bom demais. E aconteceu lá em Albuquerque, Novo México também, que teve brasileiro, nos três dias teve brasileiro no pódio, e teve brasileiro campeão, brasileiro é líder do ranking mundial, a gente domina tudo, não é mesmo? Então, chama na Roseta. Começando por Colorado, então, rapaz, eu fui a primeira vez no rodeio de Colorado, apaixonado, é contagiante aquele lugar. Começa que você entra ali na arena, parece uma... Parece aquela Grécia antiga, aquele estádio de gladiador, sabe? As arquibancadas altas, assim. Mas, bom demais. Cheguei, meu, eu tava no 12 já, cheguei animado, nunca tinha ido, a primeira vez. Cheguei, fui pra arquibancada, encontrei a Rai, tive que dar uma bronca nela, o Paulo até me agradeceu depois. Aí, a gente tava lá assistindo o rodeio, assisti só as finais, que eu cheguei meio tarde, já que eu tava viajando. Então, foi muito bom, meninada aí do CRP da equipe Roseta. Show de montaria, os touros, muito bom, só teve uma parada na final, que foi do campeão. Então, assim, rodeio sensacional, apesar da chuva, da lama, né? Parabéns aí, toda a sociedade rural de Colorado, os organizadores. Teve uns caras lá que ficou meio bravos comigo, eu tava meio dando trabalho lá uma hora, mas tá tudo certo. Tamo junto. E vamos começar, então, falar de montaria, falar de coisa boa. Na primeira noite, já teve nota acima de 90 pontos, Emílio Rezende, a bordo do touro sem mistério. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Sem mistério, fez 91 pontos. Vamos acompanhar a montaria do Emílio aí. Emílio que é uma figura, cara. Conheci ele, bicho. Gente boa demais, humildade de pessoa. Vamos ver a montaria aí. Solta na Roseta, vamos. Ó, chama. Veio na direita ali, ele muito centralizado no touro. E a lama, o touro pulando muito, girador, botando pressão. E ele aguentou os oito segundos, fez bonito, desceu, sentindo um pouco o joelho ali, mas chama na Roseta. 90, 91 pontos. 91 pontos de Emílio Rezende na primeira noite. Na segunda, a melhor foi de Pablo Rodrigues montando cola na banca. Vamos ver a montaria do Pablo também. Abriu a porteira, ameaçou que ia vir na contra e trocou o giro. Foi na mão, jogando ele pra trás, jogando muita pressão nele ali. Você vê que o rapaz, ai, ai, ai. Saiu ali, comemorando pra comemorar, rapaz. Pra comemorar, a caminhada da noite é sua. Chama na Roseta. Na terceira noite, quem levou a melhor foi o Aislam. O Aislam Jefferson contra o inesquecível. Vamos ver a montaria dele. Abriu a porteira, veio na mão também, botando pressão. Ele ergue, exporei o touro ali pra mostrar que tá no controle da montaria. E desce em cima da bota, comemorando, porque sabe que fez a boa montaria, fazendo a dancinha ali, ó. É, Aislam, o Zeta. No domingo, no último dia, mas não menos importante, na tarde de domingo, que foi a semifinal, quem levou a melhor foi o Sandro Batista, montando o touro quebra tudo, obtendo 88,5 pontos. E na final, o jovem, o jovem de apenas 20 anos, Eduardo Matos. É o brabo. Falei com ele agora há pouco aqui, mandou o vídeo pra mim. 89,75. Foi o único peão a parar, o único peão invicto, que parou os cinco touros que montou. Ele é... Ele foi descoberto no radar da CRP. E o menino é bom, hein? Vamos ver a montaria dele aqui. Abriu, já veio na contra e trocou a direção, foi na mão dele. Um touro muito forte, muito pesado. Você vê que ele chama na roseta ainda pra mostrar que tá no controle da montaria. E desce comemorando, sabendo que poderia ser o campeão ali. Menino bom demais. Parabéns aí, Eduardo, pelo título, pela fivela. Levou o título de Colorado, que é o maior rodeio do sul do Brasil. Colorado, velho afamado. E 25 mil reais no bolso, né, filho? Tá bom? Paga a viagem. Tamo junto. Chama na roseta. Aí a classificação geral ficou assim, ó. Do evento. Eduardo Matos, com 409,75 pontos em primeiro lugar. Emílio Rezende, de Santa Helena do Goiás, 350 pontos em terceiro lugar. Sandro Batista, 348 pontos em terceiro lugar. Em quarto lugar, Wingson Henrique, com 342,5. E Aislam Jefferson, em quinto lugar, com 341,75 pontos. Foi bem disputado aí o rodeio do Colorado. CPV aí, ó, só o Eduardo com cinco paradas. E os outros quatro peões com quatro paradas. Então, aí, um rodeio bem disputado. O melhor touro do evento foi o touro capitão, com a média de 45,5 pontos. Ele teve duas saídas, uma com 46,46,5 e a outra com 44,5, se eu não me engano. Ou 46,45, não vou lembrar agora de cabeça. E o evento foi transmitido pelo Brasil Rural TV. Eu deixei o link aqui no último vídeo. A cobertura completa dos quatro dias de rodeio. Ficou lá o arquivo. Então, quem comprou, tem acesso aos quatro dias de rodeio hoje, se quiser. Eu mesmo assisti à noite de sábado. Eu assisti no domingo de manhã, porque eu não consegui assistir no sábado. Então, assim, é só vantagem. Além disso, você tem conteúdo exclusivo, você tem entrevistas, você tem montarias do passado, de barretos. Rapaz, pra quem gosta de rodeio, pra quem é fã, 50 reais pra você pagar ali e ter isso aí pro resto da vida, isso é louco, rapaz, compensa. Né? Então, tá tudo lá, quem comprou pode assistir. E é isso aí. Agora, lá na terra de Tio Sam, quem tá comandando é nós, é os brasileiros, rapaz. João Ricardo Vieira não perdoou, não. Chamou na Roseta, foi campeão de novo. E, você sabe, né, velho? Tá lá em primeiro lugar. Vamos lá, na cidade de Albuquerque, Novo México, a PBR organizou um evento de forma diferente. Foram três eventos num final de semana só. Então, foi um evento na sexta, um evento no sábado, um evento no domingo, certo? No evento da sexta-feira... Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu, tá calor, moço. Tá calor, Fernando não liga o ar aqui, que tá com medo de gastar energia, mas tá bom. Na sexta-feira, o Delton Kessel foi o campeão, teve uma montaria de 91,25 pontos. Em segundo, ficou o Kaique Pacheco com 90,5. Em terceiro lugar, Maurício Gula Moreira fazendo 86,75 pontos. Esse evento de sexta-feira foi um round só, uma montaria de cada peão. Quem tirou a melhor nota, ganhou. Vamos ver a montaria do Kaique Pacheco. Saiu na mão dele um touro muito pesado. Deu até uma tropicada ali. Mas o Kaique muito bem posicionado, né, velho? O chão monta demais. Chamou na roseta ali e deu os oito segundos. É nóis, Kaique, é nóis. Os americanos comemorando com ele lá. Paz, brasileiro lá nos Estados Unidos é igual ator de Hollywood, velho. Vocês não fazem ideia. Então vamos lá, calma aí. No sábado, o Dalton Castle, de novo, 91,5 pontos. O Kaique, de novo, em segundo lugar, com 88,25. E em terceiro, daí trocou. Foi o Casey Dau... Eu não sei falar esse nome. Casey Daubert. Depois vocês leem aí. Com 86,75. E no domingo, rapaz, é Brasil de novo no pódio. É Kaique. Pai, não, perdão. Terceiro lugar, Eduardo Aparecido, com 88,5 pontos. Em segundo, o Daylon Swearing, americano aí que tá na cola do Dier Vieira na disputa do Campeonato Mundial. E o João Ricardo Vieira, rapaz, em primeiro lugar, duas montareias acima de 90 pontos. A primeira foi 90,25. E a segunda, meu amigo, 94,25 pontos a bordo do Toru Upa. Eu vou por aí e você vai assistir porque foi a montaria, irmão. João Ricardo Vieira. Olha, olha, rapaz, a pressão que esse touro põe no João Ricardo. É pulo, é coice, é giro. E o João Ricardo, rapaz, saiu feliz demais, velho. Esse cara merece. Esse cara merece. Se Deus quiser, vai ser o campeão esse ano. Porque ele tá merecendo. Tá montando demais, demais. Na entrevista com o André Silva, ele falou outro dia que... Nos outros anos, ele não tava tão concentrado quanto ele tá esse ano. Porque esse ano, ele tá se sentindo, assim, abençoado. Tá indo pra cima. E é isso aí, filho. Sucesso que você vai longe, João. Você vai longe. Você é bom demais, filho. Isso aí. Ficou assim. Cadê? Fica assim a classificação geral da PBR. Então, a classificação geral da PBR fica aí com o João Ricardo Vieira em primeiro lugar. Somando 788,5 pontos. Em seguida, vem o Daylon Sweating. 692,16 pontos. Apenas 96. Então, assim, uma montaria, duas montarias. Uma melhor da noite com bônus. O Daylon já passa o João Ricardo. Então, o João Ricardo tem que montar, tem que chamar na Roseta. Senão, ele vai ficar pra trás. O Maurício Cingulo é moleiro ali, ó. 592,50 pontos. 196 pontos. É um evento que tá pra cima também. Tem Kelly Oliver em quarto lugar. E José Vitor Leme em quinto lugar. Em sexto lugar, se não me engano, tá Luciano Henrique de Castro. Rapaz, é brasileiro comandando tudo lá nos Estados Unidos. E por último, o que eu tenho que falar pra vocês? É isso aí. Você gostou? Deixa o seu like. Manda pra todo mundo que gosta de rodeio. Vamos incentivar esse esporte, gente. Tá voltando, tá voltando a temporada de rodeio. É nóis de novo. Chama na Roseta. Aqui nós vamos falar de Equipe Roseta, Circuito Rãs Primavera e PBR. Então, se você quer acompanhar esses campeonatos. Aqui é um resumo. Eu coloco as melhores montarias. Falo o que aconteceu de melhor nos eventos. Tem as redes sociais de cada um, da CRP, da Equipe Roseta, da PBR. Segue lá também. Tem o canal do YouTube de cada um. Mas aqui eu vou resumir e colocar pra você assistir sem falar assim, vou ficar aí num não. Tem tudo aqui. Beleza? Chama na Roseta. E por último, hora do merchan no canal. Oxfarm. Tecnologia reprodutiva. Assistência veterinária completa do meu amigo Joe Moraes da cidade de Cambé. Chama no doze que o menino é bom. Oxfarm é uma empresa especializada em reprodução bovina. Contamos com veterinários especializados e capacitados para prestar assistência. Implantação e organização de estação de montes do rebanho. Buscando aumentar a eficiência produtiva. E consequentemente, aumentar a rentabilidade do seu rebanho e da sua fazenda. Então, assessoria completa com o aparato técnico. Para organização do manejo. Para avaliação andrológica dos animais. Inseminação artificial a tempo fixo. Avaliação ginecológica, diagnóstico de gestação. Auxílio ultrassonográfico. Auxílio reprodutivo. Se tem uma retenção de placenta. Se tem uma distorcia. Está parindo lá. A vaca não consegue parir. Precisa de uma cesariana. Chama o Joe que ele vai fazer. Elaboração de relatórios com índices reprodutivos e sugestões para a correção dos problemas encontrados. Então, chama o menino que ele é bom. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Deixa o like. Joinha. Se inscreve no canal. Manda para quem gosta de rodeio. E amanhã, dia 1º, começa Spolondrina. Esse final de semana só tem show. Final de semana que vem tem rodeio. Final da equipe Rosetta aqui em Londrina, irmão. Mas vai estar lá, com certeza. E esse final de semana tem circuito de primavera lá em Santa Cruz. Já começou. Eu vou para lá no sábado. E eu não lembro onde tem Rosetta, mas eu sei que tem Rosetta esse final de semana também. Beleza? Se alguém souber, põe aqui nos comentários onde tem Rosetta e chama no 12. Chama no 12. Rosetta. O água não para, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.